Música Fala galera, mais um Cinéfilos News Na Águia, nós aqui Trazendo sempre pra vocês as últimas notícias As que se destacaram As mais intrigantes, as mais relevantes Aquelas que a gente sempre separa e deixará em vídeo pra galera O pessoal que é de casa já tá acostumado com as notícias aqui no final de semana Agora você que tava por aí pelo YouTube e ali notícias em vídeo Poxa que bacana, Cinéfilos Poxa, chegou aqui no Cinéfilos? De cara, posso te pedir uma coisa? Deixa o joinha no vídeo E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Aproveita e vai ali, ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfilos temos vídeos e novidades todos os dias Beleza? Vamos de notícias e deixará Rapaz, de cara tem uma coisa pra falar do Indiana Jones, não é o novo? Isso, 5, quinto filme da franquia O Frank Marshall, que é produtor de longa data da franquia Revelou o encerramento da produção Oficialmente foi encerrada a produção de Indiana Jones 5 Não temos o título, pra variar Indie, tá lá no boné É o boné de produção indie Sabemos que a possibilidade do filme se chamar apenas indie Acho que é mínima, né cara? É sempre Indiana Jones e alguma coisa Indiana Jones e alguma coisa Então nós pegamos este padrãozinho neste último filme, né? Sabe que quando sai o título a gente vai estar trazendo isso pra vocês Qualquer notícia a mais vai estar aqui Beleza? Isso aí E o que também não descarta deixar a terem refilmagens também, né? O fato de estar encerrada a produção É, pode ter filmagem adicional também Tem muita coisa pra lá, a gente vai trazer pra vocês aqui Beleza, gente? Bom Quem andou falando um pouco aí, né? O pessoal, um negócio de spoiler, rapaz Cuidado com entrevista, claro, né? Estamos falando de The Batman É, o Robert Pattinson, a Zoe Crafts, o Paul Denno Numa entrevista, o Pattinson deixou escapar alguma coisa sobre A Corte das Corujas Que tudo leva a crer, né? Que é o filme Se você quiser saber por completo tudo o que ele disse Você confere a matéria lá na página, tá? Porque aí o elenco se enrolou ali na hora de desconversar Não, não, não Quem sabe já não estou nesse filme É, não é bem isso É, você confere lá e comenta depois Isso aí Bom, tem uma notícia pra falar de Cuphead Show, é isso mesmo? Isso, a série do Cuphead lá da Netflix Que é baseada no gamezinho Então, foi renovada para a sua segunda temporada, tá? Não temos data ainda Quando tiver uma data, um trailer Que a gente está trazendo aqui pra vocês Isso aí Bom, vamos falar aquela notícia, né? Sobre aquela coisa que a gente quase não gosta de falar aqui nisso Mas faz tempo que a gente não dá uma notícia boa sobre isso, né? Que essa é bacana, né? Estamos falando de Star Wars Obi-Wan Kenobi Isso, um rumor, tá? De mais detalhes sendo revelado sobre a trama Que dizem respeito a um jovem Jedi Que rastreia o Obi-Wan até Tatooine Após a Ordem 66 Na esperança de reiniciar a Ordem Jedi Só que este Jedi que seguiu o Pai Tatooine atrás de Obi-Wan Ele é seguido pelos Inquisidores, tá? Então, com medo Mantém a história da trama dos Inquisidores É, os Inquisidores, a segunda irmã e o quinta irmão Os Inquisidores do Império Com medo disso prejudicar Ou até mesmo causar a morte do Luke Que ainda é a criança, né? O Obi-Wan acaba sendo Saindo de uma missão Ele aproveita, né? Não posso dar mole aqui Dizem até que o tio Owen intervém Olha Olha O Gagoto tá crescendo E tudo isso é um rumor, né? Tudo isso é um rumor, tá? Ah, rumor Vira verdade Diz que o Romuald ainda segue Com que a missão que ele segue É pra resgatar a jovem Leia, né? No outro planeta A pedido do B-Organa A gente sabe que tem ligação ali Com o Conselho Jedi Com o Obi-Wan Tá confirmando Ou não, confirmando Quando a série estrear em maio A gente tá aqui pra falar pra vocês Bom, vamos de trailer, né, Xará? Tá bom O último trailer agora é de Morbius, né? Tá chegando Estreia agora em março, tá? Trailerzinho novo Você confere aí na página E comenta depois o que achou Isso aí Tem também mais um trailer De Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore Isso Um trailerzão bonito, tá? Mostra mais um pouquinho Mais personagens ali Isso aí Exemplo do que eu disse ainda há pouco Você confere e vem comentar O que tá esperando do filme E tem também mais uma mega produção Da Dona Sony, né? Trembala Isso Brad Pitt, o grande elenco Tá? Vai ter videozinho aqui Fica esperto Esse vale a pena Tá? E tem também mais um trailer A gente espera que seja o último Moleque também, tá chegando De um projeto Adam Isso, é Reino de Netflix Já tem um videozinho nosso Aqui no canal Tem um vídeo nosso Do teaser Você confere agora Do trailer lá completão Depois comenta aqui Isso aí Galera Notícias, né? Foram essas Vocês falam Poxa, mas só isso de notícia? Gente, tem muito mais notícia Lá na página do Cinefes Que eu sempre repito aqui Que é www.cinefes.com Tá? Lá estão os trailers As críticas As matérias Tá tudo lá Certo? Enfim Agradecendo vocês Sempre Que assiste a gente aqui Até o final Você então que é fã Do vídeo das notícias Quer compartilhar Nas suas redes sociais Pode compartilhar à vontade Beleza? Deixa eu não chorar Isso aí Ficamos por aqui Até a próxima Aí do nada Aí detalhe A Sony postou Excluiu E? Porque quando ela postou Eu corri Eu falei Caralho O trem bala Corri pra ver Cadê? Cadê o trem? Eu falei Ué Entrei pelo celular Entrei pelo computador Este vídeo não está mais disponível O estagiário fez uma merda, né? Fez merda Fez merda Aí dez minutos depois Pum Entrou Falei Ah, agora vai Lançaram alguma coisa errada Vamos lá Vamos nós Vamos começar Vamos começar Bora, vai Vamos de notícia Vai que Não tem jeito Não dá pra pegar um controle Assim Ah, vamos acelerar Grava tudo Não dá Vamos embora Vamos embora Vamos embora que tá fácil Vou eu, hein? Três, dois, um, e? O elenco tava lá numa entrevista O que aconteceu? Robert Madison Azul e Craft E o Danny O Paul Dano É, Danny Eu ia falar Danny Trejo Danny Paul Danny Trejo Danny Trejo Ele não tá nesse filme Ia ficar do Caralho Vou, vou, vou do Robert Madison Isso aí Bom, vamos de trailer, né, Chará? Bora lá O último trailer A gente espera, né? Tá chegando agora em março É O último trailer de Mórbios, né? 2022, porra Ei, caralho O que tu tinha que falar o ano? Tá chegando agora em março, né? Porra, tu tá chegando agora em 2021 É Eu tô em 2021 ainda Isso aí, tá? E tem também uma mega produção da dona Sony Rapaz O Trem Bar Não, não é o Trem, não é o Trem Bala É Trem Bala É Trem Bala Puta que pariu, hein? Ah, não é o Trem Bala Obrigado.